Música Um dos grandes desafios da Comissão Brasil, lá em novembro, dezembro de 2010, era a seleção das empresas. A gente tinha que ter parceiros, mas que pudessem contribuir com o conteúdo e transmitir o que existe realmente de mais valioso dentro do e-commerce no Brasil. A seleção desses parceiros, a curadoria de todo esse conteúdo, criou a oportunidade de a gente trazer um conteúdo de referência, de vanguarda e transmitir para os congressistas, para os participantes. Música Eu acho que uma das coisas bem interessantes nesse tipo de evento, que você se aprofunda bastante, é poder ver números, entrar em detalhes, ao contrário de eventos, quando são sobre e-commerce de forma geral, que você vê muitas coisas genéricas, vamos chamar. E aqui nesse caso a gente está vendo números profundos, números detalhados, que a gente não viu no mercado em eventos anteriores, ou em oportunidades anteriores. Pela primeira vez a gente experimentou dentro da Comissão Brasil, das conferências segmentadas, trabalhar em duas salas separadas, então o público consegue escolher qual tema vai assistir, e já vai pré-disposto e com uma relação muito bacana com o palestrante. Estou achando muito legal porque são profissionais que estão trazendo para a gente tendências de mercado, coisas que estão acontecendo e a importância que essas métricas têm para o mercado de e-commerce brasileiro. Eu acho que eles foram bem assertivos e trouxeram algumas novidades na forma de como você se interrelacionar com o seu cliente de e-commerce. A estrutura está muito bem feita, gostei da profundidade, teve uma palestra sobre métricas que foi bem lucidativa, principalmente quando o cara falou sobre dashboard, entrou um pouco mais na prática do negócio, e da clearsia também foi muito, muito boa, bem interessante, está valendo mais do que a pena. A maturidade do varejista está aumentando ano a ano. O nível de discussão que a gente teve na nossa palestra foi bastante rico. Eu vi gente do norte do Brasil, gente do sul, gente aqui do sudeste, e impressionantemente, esses caras todos alinhados com o que é importante, qual métrica que eles vão usar. Isso me deixou muito satisfeito na palestra. Tudo que vem a agregar valor à experiência do usuário é importante para a gente aumentar essa conversão de vendas. E, obviamente, quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe com relação à experiência do usuário, mais isso vai agregar no final das contas de qualquer comércio eletrônico. Acho que é muito legal ter visão de profissionais que estão no mercado há bastante tempo, que têm realmente uma visão muito ampla de todo o mercado, não só do Brasil, como de fora. Então é legal ter a visão dessas empresas e do que esses profissionais têm feito aqui no Brasil. Eventos como esse do e-commerce Brasil valem muito a pena de participar. Tem muito conhecimento que está sendo difundido agora e, como um dos palestrantes mesmo falou, a informação que existe agora já não é mais válida daqui a um ano. Então tem que estar se relacionando, tem que estar participando de eventos. O nosso próximo evento agora é o Grande Fórum, em agosto, que deve reunir cerca de mil a mil e quinhentos congressistas, um evento internacional. E a próxima conferência segmentada é em setembro, dedicada exclusivamente ao Natal, a preparação para o Natal. A gente se vê por lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto